Como é que é meninas e meninas? Estou bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a segunda obra que se dá na disciplina de português no décimo ano. Vamos falar sobre as Crónicas de D. João I de Ferdinand Lopes. Na minha opinião, esta obra é a obra mais bonita e mais complexa ao mesmo tempo. De se dar na escola. Uma vez que junta português e história, que é as minhas disciplinas preferidas. E sinceramente, tu, se gostas de português e história tal como eu, vais de certeza gostar da Crónica de D. João I. Porque é português e história muito bem compilados uma com a outra. Não se tem bem a certeza, mas certamente que esta obra foi escrita ali no ano 1443 a 1450. Esta obra foi escrita por Fernão Lopes. Esta obra foi escrita a mão do rei Dom Duarte. Esta obra tem duas partes. A primeira parte é nos rotada a crise dinástica que ocorreu entre 1383 a 1385. Esta crise surgiu porque simplesmente D. Fernando, que era o rei da altura, não teve filhos, homens, teve filhas. E então não tinha quem o sucedesse na dinastia afonsina. E viu-se obrigado a casar a sua filha Beatriz, que foi a única filha que teve, com o rei D. João I, o mestre de Abis, o rei de Portugal. Este casamento aconteceu a mão do tratado que D. Fernando viu-se obrigado a assinar. Na segunda parte da obra é relatado os acontecimentos que durante o reinado de D. João I, o rei de Portugal, o mestre de Abis. Durante este reinado aconteceu tudo, tudo mesmo que vocês possam imaginar. Morreu o pai de D. Beatriz, ou seja, o D. Fernando. Houve uma batalha de aos barrotas, a população revoltou-se porque também morreu o mestre de Abis. E também, consequentemente, houve um cerco de Lisboa. Enfim, nesta segunda parte os nervos estiveram à fora da pele de todos. E de tal maneira, esta obra está bem escrita, que os nervos estão à fora da pele do próprio leitor. Mas estamos aqui a falar da D. Beatriz, do mestre de Abis e vocês estão-se a perguntar. Mas afinal, esta obra não tem personagens? Sim, esta obra tem personagens e vamos conhecê-las agora. Primeiro temos o personagem mais importante desta história, que é o povo Lisboeta. Esta personagem coetiva vai demonstrar uma grande força, uma grande guerra perante a morte do mestre. Vai demonstrar uma grande união, uma grande defesa coetiva. Esta é a personagem mais importante da obra, sem dúvida. Depois temos três personagens individuais. O mestre de Abis, que é um homem aparentemente calmo, solitário, que não faz mal a ninguém. É um homem receoso, muito nervoso. É um homem bastante inteligente. Aliás, vai traçar um plano para matar o condandeiro. E isso vai demonstrar a inteligência, a perspicácia que ele tem. Temos o Álvaro Pais, que o Álvaro Pais vai ser aqui um homem muito importante na vida do mestre de Abis. Uma vez que, quando Castela cercou Lisboa e houve aqui todo um atentado à figura do mestre de Abis, o Álvaro Pais, juntamente com o seu Pagem, que é o seu amigo, o seu companheiro, o seu ajudante, para chamar os Lisboetas todos, para virem correr em seu auxílio. Mas não deu em nada e este acabou por falecer. E também vai ser uma personagem muito importante na vida do mestre, porque vai fazer campanha em sua defesa. Ou seja, vai dizer bem de ele a todos os Lisboetas. E assim, o mestre de Abis vai conseguir chegar ao trono, graças ao Álvaro Pais. E finalmente, temos Dona Leonor Teles, que é aquela personagem que... É aquela pessoa que ninguém gostava de ter na sua vida. Porque é uma pessoa traidora, é uma pessoa muito, mas muito rude, é uma pessoa de duas caras, porque ela é amante de uma figura da corte de Castela, mas ao mesmo tempo está infiltrada nas cortes de Portugal. É uma figura traidora, é uma figura muito... muito enchebalhada, muito famosa, vamos lhe chamar assim, por os maus motivos. Vamos agora falar de três dos capítulos mais importantes desta grandiosa obra. Vamos começar pelo capítulo 11, em que o mestre de Abis é cercado, e consequentemente com ele é cercado a Lisboa. E o Álvaro Pais, como eu já contei, vai chamar a população lisboeta para ir todos a socorrer o mestre de Abis. Os lisboetas percorrem a cidade toda até ao passo da rainha e fazem ali um compasso de espera, com palavras de ordem, do género, não saímos daqui enquanto não tivemos novidades do nosso rei. E felizmente correu bem, porque tiveram notícias, mas as notícias não foram as melhores. E a partir daí o povo português revoltou-se a 100%. Passamos agora ao capítulo 115, que é o segundo capítulo mais importante desta grande obra da história. No capítulo 115, como eu já disse anteriormente, no capítulo 111, os portugueses, os lisboetas em específico, revoltaram-se à série e no capítulo 115 já anteviram o cerco de Lisboa, porque primeiro os castelhanos cercaram o rei e depois é que tentaram cercar Lisboa. Como nós, portugueses, estávamos sempre um passo mais à frente, de cois castelhanos, que pensam que são espertos, mas não são, Lisboa começou a preparar mantimentos, que neste caso era grado, para ter o que comer, não é? Ter alimentos. Começaram a preparar armas, a reforçar os homens, começaram a preparar muros, muros altíssimos, e pronto, e tentaram de todas as maneiras e mais algumas, não só salvar o mestre, como salvar a cidade de Lisboa e salvar-se a eles próprios. No capítulo 148, que é o último capítulo desta grandiosa obra, os portugueses, já com a muralha feita, já com tudo preparado para eles virem, ou seja, a castela a atacar, começou a grande crise alimentar, porque a meio do cerco, que durou dias, a meio do cerco começaram a faltar comida, começaram a faltar mantimentos, de primeira necessidade, e então, já nessa época, é importante dizer que os homens já eram, não eram mais fortes, mas já tinham o mito de que o homem é mais forte que a mulher, e então, as mulheres e as crianças ficavam dentro do cerco, que eles fizeram com muralhas, e eles vinham cá fora, os homens vinham cá fora procurar mais comida, mais mantimentos, para aguentarem aqueles dias de tremenda tristeza, de tremendo sofrimento. E no fim disto tudo, o objetivo principal do capítulo 148 é precisamente homenagear esses homens e essas mulheres que contribuíram para que tudo corrasse bem, que lutaram dentro do cerco e fora, claro, e também homenagearam os que ao longo desta batalha foram expulsos, por não estar a ajudar, porque havia pessoas lá dentro que só ficavam lá dentro a ver, a ver davios, como se costuma dizer hoje em dia, e não faziam nada, não ajudavam nem com armas, nem ajudavam os seus próprios filhos, com nada de comida, não ajudavam em nada mesmo, mas foram homenageados também, porque de certa forma estavam lá dentro, estavam a passar pelaquela necessidade toda. Bem meninas e meninas, este foi o vídeo, espero que tenham percebido a crónica, espero que também, tal como eu, espero que a vocês esta crónica faça a diferença, espero que faça com que vocês vejam português de uma maneira diferente, e que, claro, apreciem mais história, a obra é simplesmente magnífica, uma vez que foi escrita por Fernão Hobbes, e Fernão Hobbes foi considerado o pai das crónicas. e é só dizer que o Fernão Hobbes é o pai das crónicas, que não interessa qual é a crónica, certeza que é uma boa crónica, que transporta o Heitor para o acontecimento mesmo, e que deixa o Heitor numa tal azáfona, que dá vontade de lá estar. bem, fiquem bem, até um próximo vídeo, tchau!